Olá, estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. Abrimos essa edição com o coro russo Turetsky e os Sopranos. Turetsky e os Sopranos são campeões de popularidade na Rússia. O coro, composto por sopranos, solistas e instrumentistas, tem um repertório que vai do clássico ao rock, passando pela ópera, jazz e folk. Com mais de 7 mil apresentações e shows sempre esgotados, a expectativa é de casa cheia na Cidade Maravilhosa. A performance será ao ar livre na Praça Mauá no dia 30 de julho, às 5h30 da tarde. A entrada é gratuita. Este final de semana vai ter a peça O Homem que Esqueceu a Própria Música, uma autobiografia inventada. A peça show, idealizada por Davi Palmeira, investiga a relação entre memória e ficção para curar angústias vindas da infância, de quinta a domingo, às 8h da noite, até o dia 30 de julho. O sucesso de público e crítica O Alienista é baseado na obra atemporal de Machado de Assis. Após 17 indicações ao Prêmio Nacional de Teatro e temporadas de sucesso no Rio de Janeiro, Niterói e Belo Horizonte, a peça O Alienista chega na Arena Jovelina Pérola Negra, para duas apresentações exclusivas. Sábado, 5 de agosto, às 6h30 da tarde e no domingo, 6 de agosto, às 6h da tarde. A peça Três Meses e Três Dias aborda a paternidade e a fragilidade masculina. O enredo narra temas complexos como perda, luto, culpa e o papel do homem na sociedade moderna. A temporada vai até o dia 20 de agosto, no Centro Cultural Espaço Tápias, aos sábados e domingos, 8h da noite. Meu plano acabaria não cobrindo, mas essa era a menor das minhas preocupações nesse momento. Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio, recria o último dia de vida da escritora e filósofa russa. A peça joga luz sobre a obra de Blavatsky, cujo legado influencia até hoje diversos pensadores e artistas. Às sextas-feiras, às 9h da noite, aos sábados, às 8h da noite e aos domingos, às 7h da noite, até dia 17 de setembro. Lembro-me do afresco do pintor renascentista Michelangelo. E a Agenda Cultural fica por aqui. Até a próxima! TV Alerja, o canal do povo.